Olá pessoal, estamos aqui com mais Luigi's Mansion 3, esse é o terceiro vídeo que a gente tá fazendo e a gente vai atrás de um fantasma que correu para a sala de segurança, vamos comigo ver no que isso vai dar, galera. Estamos aqui numa parte, que andar que era esse mesmo? Você se lembra? Pode comentar. Tá bom, eu vou falar pra vocês, a gente tá no terceiro andar, eu vou subir essa escadinha aqui, caras, uma escada rolante que tá parada, e a gente... Eita, Luigi, você viu isso? Esse guarda segurança tinha um botão do elevador, aquele que a gente viu no final, aquele gordão que andou passando assim e entrou pela parada, parece que ele foi na sala de segurança. Obrigado! É, Guedes, nosso grande companheiro, ele fica aí no nosso ouvido, tipo a oráculo, fica falando no ouvido do Batman, cara, e tipo, sei lá, o salsicha conversa com a Daphne e a Velma no radinho. Bom, eu não sei como a gente vai passar, já tá vendo que no mapa ali a gente tem que vir pra essa área, eu tô com muito medo, pessoal, inclusive você não vai me assustar, não? Primeira vez que um negócio de limpeza não assusta a gente, né, velho? Aí eu falo, ele explode ali. Se você já chegou nesse vídeo, já clica no like aí pra dar aquela força super legal, e se inscreve no canal clicando em inscrever-se no botão vermelhinho que tem embaixo do vídeo, beleza? Olha só o E-Guard mandando coisa pra gente. Luigi! Ah, então ele vai ficar ligando pra gente? Vai ficar falando a mesma coisa o tempo todo? Caramba, cara. Vamos olhar por essa fresta aqui e ver o que tem dentro dessa sala, galera. Hum, olha só. Parece que achamos ele, não é mesmo, galera? Ele tá brincando com o botãozinho número 2. E eu posso mexer aqui, ele tá estranho porque eu esqueço que a gente tem o controle de movimento desse lado aqui. Muito bem! Eu vou te pegar, meu jovem segurança. Tá brincando com o quê? Com... Cadernetinha? Um tablet? O que será aquilo? Deixa eu pegar essa chave aqui, galera. Muito fofinha a vozinha do Luigi, né? Ah, ele tremendo. Caramba, eu estou com muito medo. Mas eu continuo seguindo em frente porque superar o medo é só para os fortes. Pá! Ah, não é possível que me dê só uma moedinha? Que coisa, Mecha Treff? Eu tava querendo me dar mais moedas aqui, não é possível, máquina? O que que tem isso? Ah, me deu um dinheiro agora. Yes, um dinheiro, hein? Dá pra comprar dois chicletes. Caramba, barra de ouro. Agora você está conversando. Se eu continuar dando luz aqui nessa... Eita, rapaz, um rato. Pera aí, vem cá, rato. Muito bem. Devidamente colocado dentro do lugar onde ele merecia. Agora, mais um. Caramba! Que que é isso? Meu Deus, cara. Uma infestação de ratos. Vem cá. Todo mundo. É isso aí. Tá pensando o quê? Eu tô com medo de botar luz ali de novo e sair, sei lá, um dinossauro, cara. Cada vez que a gente mete luz aqui é uma surpresa. Uma pedra, mas uma joia do infinito para o Luigi. O objetivo desse jogo é ele pegar a manopla do Thanos, cara. Certeza. Vamos abrir essa porta aqui agora. E vamos. Porque essa chave aqui é diferente das outras, hein, cara? Caramba, cara. Essa chave não abre essa porta, bicho. Como é que eu vou passar pra cá? Vamos iluminar aqui de novo. Só vai ver o negócio. Ah, então tá. Eu espero que o glitch tenha sido muito legal pra você. Não esqueça que ele pode passar por lugares que não dá pra passar normalmente. Será que ele passa pela fechadura, cara? Gwidge! Ah lá. Então parece que essa é a chave do Gwidge, cara. Então peraí. Deixa eu apertar e tenta abrir aí, Gwidge. Ver o que vai rolar. Ah, ele não passa por isso aqui. Ele tem uma chave vermelha. De repente por aqui ele não passa também. Onde é que tá o lugar pro Gwidge passar, pessoal? Ah, se eu volto um pouco pra cá, galera, de repente o Gwidge pode passar por essa parte aqui. Não sei. Vamos verificar então. Gwidge! Pega a chave. Isso. Bota dentro de você porque você é um slime e passa aqui. Que gosmento, cara. Mas gostei. Beleza. Então ele passou por essa área. Chegamos numa loja de souvenir, né? Tem a mochilinha do Boo, tem a canequinha do negócio do Mario. Que maravilha. Deixa eu ver o que mais que a gente acha aqui. Talvez aqui seja o lugar pra gente colocar nossa chave, hein? Também não. Não acredito. Ué, cadê minha chave? Não é possível. Não perdi minha chave. Não, ela tá aqui comigo. Beleza. Pertei aqui de novo sem querer, mas eu vi a chave no canto superior esquerdo ali comigo de novo. Ô, Gwidge. O que tá acontecendo, cara? Slimes não pensam. Será que o cérebro dele também é de slime, galera? Deixa eu ver se dá pra gente passar por aqui. Ah, eu vou começar a sugar a sala inteira. Vamos ver o que tá rolando. Vamos pegar esses negócios aqui, os fantasminhas. Tudo é dinheiro, galera. Vou ficar muito rico neste exato momento, sugando toda a loja. Porque, afinal de contas, eu não imagino que as pessoas vão desligar, né? Eles pegaram meus amigos, agora eu pego sua loja. Inclusive as barras de ouro aqui também. Olha que maravilha. Vamos embora pra cá. Opa! Tem uma cozinha aqui. Deixa eu abrir a geladeira pra ver o que tem. Hum, comida, galera. Ih, rapaz. Dá pra ouvir de... Opa, peraí, peraí. Ah lá, pegou. Suga ele. Ai, esse fantasma parece diferente do weed. Peraí, peraí. Ah! Boa, boa, boa. Caramba, que paulada, hein, cara? Peraí, cadê ele? Parece o fantasma do outro... Opa, pegou de novo. Bota aqui, bota aqui, cidadão. Ele é dourado, cara. Ah, meu Deus. E ele anda pra todo lado. Vem cá. Hum, hum, hum. Boa. Tá com 17 de life ainda. Vamos continuar sugando a parada. Mirar ele de novo. Eu acho que esse aqui... Ah, caramba. Ele me levou pro outro lado da sala. Suga ele. Uhul. Caramba. O que é isso? Dropou tanto ouro assim, cara? Gostei, então. Ele deve ser um fantasma especial que dropa ouro pra caramba, bicho. Olha lá. Olha o tanto de ouro que ele deixou aqui. Tava dentro da geladeira. Que maravilha. Cuidado na hora de abrir a geladeira da sua casa. Pode ter um fantasma que dropa ouro. E nesse caso eu ficaria até feliz, né, velho? Imagina. O fantasma que dropa ouro, você fica rico. Muito rico. Ó, vamos usar a nossa lanterna aqui pra ver o que dá. Nada por enquanto, mas dá pra gente poder ativar aqui assim, ó. Pá. Caramba, só dropa ouro, cara. Essa gameplay tá demais. Que maravilha. Vamos ficar bilionários. Eu não sei o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Inclusive, cara, a princesa Peach deve ser ricaça, né, velho? Não é possível que a gente vai precisar de mexer aqui. Bom, deixa eu sair daqui. Vamos continuar a nossa exploração. Peraí, tem um momento aqui pro Gui de apertar. Talvez a... Ali, ó. Dá pra rolar mais uma interação aqui. Uma interatividade. Sai o dinheiro até do lugar que você lava vasilha, pessoal. Eu quero ir num hotel desse. Imagina, você paga uma diária e recupera o dinheiro que você pagou catando coisas em todos os cantos. Vamos passar que nem uma gosma aqui. Porque esse não era o lugar, mas a gente já viu o que o Gui tinha capaz de fazer, né? Dropa aí. Vamos ter que encontrar aonde esse raio dessa chave enfia, pessoal. Eita. Parece que ele tá vendo ali, ó. A nossa chave, cara, é de doce de leite. Quem já jogou baralho aí? Aqui a gente já vê num é espadas, né? As outras partes do baralho é o pé de pinto e também o coração. Olha, ó. Então a nossa chave bate com essa parte aqui, galera. Vamos lá. A casa é copas, ouros, diamante, não sei o quê. Não, cara, é pé de pinto, é coração, é espada e é doce de leite, tá bom? É assim que a gente aprende quando a gente é criança. Ali, ó. Agora vai, cara. É nesse lugar que a gente vai chegar. Eu só sugar o resto da sala porque, aparentemente, rapaz, os aneizinhos, os negocinhos, os chapeuzinhos. Será que o Cap tá aqui? Ia ser da hora se ele aparecesse, né? Vamos usar nossas raios ultravioletas para ver se a gente acha alguma coisa nesse momento. Mas, finalmente, eu não acredito, gente. Eu vou chorar de emoção, minha chave funcionou. Aí eu acho uma outra chave. Ah, você tá espantando quem, rapaz? Olha lá. Eu sou um guí de slime. Não, guí de acara. Você foi burro, velho. Deixou o fantasma tretar com você, cara. Não pode deixar, peraí. Vamos segurar essa parada aqui. Toma, fantasma. Vem cá. Tentando me assustar, foi assustado, não é mesmo? Agora eu tenho uma arma letal para assustar fantasmas. Vem cá. Peraí. Pimba. Beleza. O bando tá lá escondido, né? Peraí, peraí, peraí. Ai. Uou. Isso. Aproveita e desce a ripa nesse que tá aqui no chão. Peraí. Já pega ele ali de surpresa. Tá tentando fugir? Não vai, não. Vai tomar uma fantasma, deu uma sarrafada e já era, velho. Pronto, só falta isso aqui agora. Pimba. Vem cá. E pronto, foi sugado devidamente. Maravilha. Minha chave voltou. Vocês tentaram tretar com o tretador e o Gwid, ele é apenas um Luigi de slime, cara. Ele não tem sentimentos. Olha só. Era como se fosse uma versão de você, mas que não tem sentimentos e que pode passar pelo ralo do chuveiro. Então, basicamente, essa é a descrição do Gwid. Vou voltar aqui agora. Ó. Aquele barulhinho de gosminha passando maravilhoso. Que delícia. Agora, vamos pegar e botar ela aqui dentro, galera. Com isso, a gente pega essa chave, que é a chave do coração. E vamos levar a chave do coração pro lado de lá, que é onde a gente tava e tem aquela paradinha do coração. Olha lá, Gwid. Pegar a chave. Passe como uma gosma. Será que é o Gwid fed, cara? Porque as slimes, depois de um tempo, fede pacas, né? Se elas pegaram aquela slime, ela durou umas duas semanas. Meu Deus do céu, que fedor. Ah, essa não é coração, cara. Essa é a espada. Meu Deus. Que complexo. Tá bom. Deixa eu voltar. E vamos encontrar aonde tá a salinha do coração. Dá essa chave aqui. Muito bem. Aparentemente, a gente vai ter que descobrir esse puzzle e vai ter que ir na salinha de todas as cartas do baralho. Olha lá. Coração, pé de pinto. Coração tá do lado de cá, galera. Vamos que vamos. Rapidamente. Isso. E cada sala um desafio. Cada enxadada uma minhoca. Vamos que vamos. Ó. Que negócio do quarto. Caraca, que mão tenebrosa é essa aqui, velho. Ah, meu Deus. Vocês já foram numa loja de perucas? Eu lembrei disso aqui porque eu vi esse manequim tenebroso. Eu já fui numa loja de peruca e é muito tenso, cara. Porque tem muita peruca e eles botam aquelas cabecinhas. Opa! Olha lá. Surpresa! Tava pelado o fantasma. Foi surpreendido lindamente. Cadê? Ah, vai atacar? Só porque eu peguei você no pulo? Vem cá. O Gui é mó matador, cara. Tá vendo? Toma. Isso. Meu fantasma. Muito bem. Olha, era só um. Que interessante. Tava falando de loja de peruca. Eles colocam aquelas cabeças de manequim e botam as perucas assim. E a loja que eu fiz tinha um monte de cabeça, cara. Era muito tenebroso. Vamos lá! Chave do coração no coração. Agora aposto que vai aparecer o pé de pinto. Não! A chave de espadas, cara. Tá bom. Me dá essa chave aqui. Ah, não, cara. A chave é o próprio poltergeist. O que é isso? Onde ela foi? Eu acho que ela é roxa. A gente vai ter que usar a luz ultravioleta pra poder encontrá-la. Será? Não. Ali, ó. Tem um negocinho ali pra eu poder ativar. Partir. Pá! Nossa, velho! Tô rico! Observem! E contemplem esse momento. Eita! Ah, que isso? Põe atacado por fantasminhas. Vem cá, gente. Vou sugar todos vocês. Peraí, vai ter que iluminar eles. Pá! Beleza. Todo mundo junto. Pronto. Eu sou um excelente caçador de fantasmas. Faz uma dancinha depois que eu termino de caçar os meus fantasmas. Maravilha. Vou terminar de pegar aqui o dinheiro, cara. Porque, meu Deus do céu. Olha só a riquiana subindo. Ouve o barulhinho. Ouve o barulhinho de moedinhas. Nossa, que delícia. Olha lá. É som para os meus ouvidos. Ó, ó. Cachim, cachim, cachim. Maravilha, cara. Vamos parar de falar asneira e fazer... Ó, mais aqui ainda. Nossa, cara. Que delícia. Melhor armário de todos. Tomara que todos os armários do jogo sejam assim. Desse jeito. Dessa forma linda e maravilhosa. Muito bem. Chave de coração da espada é nossa, galera. Agora a gente vai lá para a parte da espada. E o Guidi está se transformando no cara dessa gameplay. Se eu estivesse jogando com o seu amigo, o seu amigo ia ser o Guidi. Peraí, vamos transformar daqui. E você ia ser o Guidi. E aí você ia ficar parado. E o seu amigo ia fazer todo o trabalho aqui. O pé de pinta é o último, né? Ele ia fazer todo o trabalho aqui nessa fase e você ia ficar dormindo enquanto ele estava lá fazendo o trabalho dele. Opa, tem um negócio ali, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu ilumino aqui. Pá. Deu? Será que eu tenho que entrar aqui? Ah, era aquela sala que a gente já entrou, né? Tá bom. Deixa quieto. Vamos lá, Guidi. A chave de espadas está neste ponto. Vamos que vamos, pessoal. Tenso, tenso, tenso. Eita! O que é isso? É assim. É assim? Sumiram com o negócio que eu queria aqui, cara? Vai tomar luzinha. Luzinha ultravioleta lá. Revela tudo. Saiam do meu caminho, fantásticos. Eu sou o Guidi. Suca tudo aí. Suca essas bolotas tudo aí. Maravilha. Pronto. Tá desinfetado esse lugar aqui. Pode continuar vendendo os produtos, tá bom, gente? Usar a chave. Agora, que lugar tenso, né, velho? Porque você tem um caixa que tem uma chave que tem uma chave da outra chave da outra chave. Imagina você abrir e fechar esse lugar aqui todo dia. O que é isso? Um fantasma. Olha lá, já veio no soco. Tá brincando, né, cara? Só porque botou óculos escuros, tá achando que é ok. Pera aí. Pera aí. Lá vem. Ah! Ele tá de óculos escuros, então ele não toma o negócio da minha lanterna, cara. E agora? Vai ter que tomar... Ih, rapaz. Ele não toma isso. Ih, rapaz. Tomou, tomou. Pera aí, pera aí. Vamos ter que descobrir como matar ele. Pera. Calma. Me dá esse óculos aqui. Pronto. Suguei o óculos dele. Agora ele vai tomar. Achou que ia se dar bem, né, fantasma? Muito interessante isso, cara. Ele bota um óculos escuro e foge dos meus ataques. Para de ficar fazendo linguinha, rapaz. Vem cá. Vem pra luta. Não seja co... Ih, rapaz. Tá caindo minhas costas. Não seja um covarde. Calma. Ai, meu Deus. Eu tenho que acostumar com esses controles desse jogo, cara. Três gameplays e ainda não acostumei 100% com os controles. Olha lá. Tô sugando todo o material aqui. Vem cá, fantasma. Aí, ó. Beleza. 16 de life. Não precisa nem esforçar lá. Puxou. Sugou. Péssima ideia. Ainda tem os fantasmas pequenos. Ah, e outro de óculos, cara. Ai, meu Deus. Eu já tirei pro lado errado. Por que que eu tô puxando pra espada aqui, cara? Au. Peraí. Ali, ó. Posso que eu vou puxar esses pequenininhos? Vamos puxar porque eles estão fezando a sala. Esse outro tá ali também. Vem cá, jovem. Me dá seu óculos aí. Beleza. Combinação estonteante aqui, ó. Agora vem você. Covarde. Não enfrenta. Enfrenta. Ahn. Ahn. Beleza. Enfrenta trazendo os amigos tudo. É todos contra o slime. Ah lá. Venci. Mais um. É isso aí. Agora sim eu posso colocar minha chave aqui. E pegar a chave... Ué. Ah, eu já tô com a chave do pé de pinto. E pegar a chave do pé de pinto, galera. Pra gente poder ir lá abrir o último ponto. Vem, Guid. Vem, Guid. O Luiz fica possuidão, né? O Luiz começa a dormir enquanto a gente controla o Guid. Maravilha, então. Ih, rapaz. Eita risadinha tenebrosa. Vamos lá. Dessa escada rolante. Ih, aqui agora. Agora não dá pra passar a caixa. Como eu entro? Dá pra quebrar o vidro? Dá pra usar a nossa luz ultravioleta pra poder descobrir coisas tenebrosas que acontecem por aqui. Deu um barulhinho. Você esqueceu seu treinamento, Luiz? Eu tô falando que você vai apertar. Ah. Olha. E aí eu posso trocar pelo Guid. E aí eu posso passar pelo espaço. Ah, olha só, cara. Então eu posso usar o Luiz e o Guid. Obrigado, Eged, por me tirar dessa situação. Eu não sabia desse treinamento. Eu não fiz esse treinamento, olha lá. Agora os dois podem usar a parada ao mesmo tempo. E a porta tá aberta. O mistério. Trabalho em equipe funcionou aqui nesse momento. Maravilha. Tem que fazer a dança. Porque essa foi nova, tá, galera? Então agora a gente sabe que a gente... Eu nem sei por que eu peguei o Luiz agora. A gente sabe que a gente pode usar os dois, inclusive. Se eu tô apertando aqui pra cima, eu aperto este. Aí o Guid sai. Aí a gente vai lá e faz a parada ao mesmo tempo. Então vai lá, Guid. Bom trabalho. Eita. Temos uma barbearia nesse momento. O fantasma se diverte. Rapaz. Vou mandar um ultravioleta aqui pra gente poder analisar toda a região. Quem sabe aparece alguma parada. Nesse quadro aqui, por exemplo. Nada. Opa! Olha o que encontramos aqui. Objetos misteriosos, invisíveis. Vem cá, galera. Já vou sugar todos vocês. Antes que vocês resolvam fazer alguma coisa de inserelepe, tá bom? Vem cá. Bom trabalho. Maravilha. Aparentemente eram só essas bolinhas que estavam incomodando aí. Deixa eu usar a minha chave do pé de pinto aqui pra ver no que dá. Provavelmente a gente vai conseguir a chave para abrir a porta. Finalmente. Yes! A chave dourada. Que delícia! Sabe que a gente vai conseguir sair tranquilamente? Não, né? Eu não vou deixar a gente sair tranquilamente. Deixa eu ver. Deixa eu tentar. Ó. Deixou. Não! Mataram o Guid, cara. Guid, pega essa chave aqui. Você não é a prova d'água, cara. Muito bem. Isso foi a trollagem do fantasma. E ali dentro tem uma tesourinha. Você está vendo a tesoura? Cortando coisa? Cortando cabelo? Não sei se ela é um fantasma de verdade, mas vamos subir aí. Porque esse fantasma está muito sério, Lep, cara. Aff. Vai ser assim? Vai estragar a escada rola? Eita! Inverteu? Não, Luid. Corre, cara. Você consegue... Aff. Ok. Não dá pra gente subir. Ele parece aquela ira do Divertidamente, cara. Ou o Bob Esponja, muito raivoso. Ficou vermelho e tenebroso. Toma isso! Bá! Nossa! Ai! Peraí. Dá pra jogar cosminha nele? Como é que eu bato esse cara, cara? Tomou! Tomou! Vem cá. Suga, suga. Que sugadinha. Meca é dref, hein, cara. Vamos lá, de novo. Pra baixo aqui, pra baixo aqui. Uh! Beleza. Dá uma sugadinha. Não dá pra sugar esse cara, cara? Talvez passar por dentro dele. Ou talvez enfraquecê-lo. Calma lá. Boa. Pegou, pegou. Será que dá pra pegar pela bundinha aqui, velho? Vem cá. Suga! Uh! Pegou, 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 pegou. Ah! Toma! Isso! Seu! Fantasma! Peraí. Cadê ele? Ele ainda fica invisível, velho? Opa! Achou, achou, achou. Suga. Vou sugar. Uh! Beleza. Dá a volta aqui, pega na bundinha. Muito bom. Quem diria que a gente tem que ir na traseira do fantasma pra poder derrotá-lo? Excelente trabalho, Luigi. Yeah! Yeah! Luigi! Luigi! Aí. Ele era um cara agressivo, não era? Eu estou surpreso que você conseguiu capturá-lo. Ele vai ser uma grande ajuda para a minha pesquisa, no entanto. Continue um bom trabalho, ok? Ha, 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 ha. Ok? E, Gad, eu só não vou te zoar porque você me ajudou um bocado. Dando a diquinha do bem, cara, que a gente podia usar dois Luídees para poder passar naquele puzzle sinistro. Vamos correndo aqui agora, galera, porque mal posso esperar para ver a sala de segurança do Terceiro Andar. Lá vai. Agora sim. Parece que estamos começando a gameplay, não é mesmo? Passamos por tanta coisa. Vai! Oh, my. Oh, my. Eita! Óculos escuros e a gente já viu que é treta, cara. Machucou a mão, né? Ah, 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 ah. Eita! Ah, não. Ele vai usar arma de água? Tá. Tá bom. Eu já entendi metade da parada. Vou esconder o Luíde aqui. Vou usar o Luíde. E vou passar por esse lado e vou tentar não tomar a arminha. Vai lá, vai lá. Ó, ele gira. Toma. Peraí, me dá esse óculos aqui. Você não vai ter problema enquanto você tiver de óculos. Isso. Ah, matou o Luíde, cara. Luíde, que saudade. Pelo menos a gente pegou o óculos dele. Vamos lá, Luíde. Round 2. O Luíde é bom imortal, né, cara? Tem 25 de life, mas tá aí pra toda hora. Peraí, não. O cara botou outro óculos, cara. Me devolve esse óculos. Aí, ó. Agora eu tenho que fugir das rajadas de água dele. Vacilou. Toma isso. Peraí, errei. Toma. Hum, beleza. Ah, sugou. 200 e pouco de life. Puxa pro outro lado. Hum. Hum. Toma isso, segurança. Beleza. Round 3. Fight. Cadê ele? Tá escondido, né? Opa, opa. Pegou outro óculos. Peraí, peraí. Ainda tá dando load aí na arma de água dele. Não, 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 não. Qualquer pinguinho mata o Guid, cara. Beleza. Sugou, sugou. Ah. Captura. Pokebola. Vai. Imagina se pra capturar Pokémon tinha que ser assim, galera. Você pega o Pokémon, desce a ripa nele. Você vê que é, né? Você tem que quebrar ele na pancada pra você capturar o Pokémon. Mas não necessariamente assim. Ah, é, vai cair, vai cair, vai cair. Peraí, tá sem óculos agora. Se liga. Boa. É o seu fim, fantasma. Ah. Pokebola. Vai. Vai. Mais uma captura de fantasmas. E dessa vez a gente vai... Opa. Botãozinho novo aí. Boa, galera. É isso mesmo que eu tava... Luigi. Luigi. Tá dormindo. Tá comemorando que conseguiu. Que que é isso, cara? Deixa eu sugar aqui mais o dinheirinho, porque afinal de contas... Eita, que difícil. Dinheiro é bom pra caramba pra gente poder manter nesse jogo. Eu não sei o que que a gente gasta com ele. Arminha de água também dá pra sugar. Arminha de água só vai pra um lado e pro outro. Chave de fenda meio perigoso. A gente tá uma sugada. Do lado de cá, que que é isso aqui? Um holofote. Ou mais gosmas. Que sala tenebrosa, cara. Será que dá pra gente mexer nessa... Nessa caixa aqui? Ó, dá. Dá pra puxar ela. Pá. Quebrou, puxou as paradas. Dá pra entrar no ar-condicionado? Não, não dá. Ok. Vamos embora, Luigi. O Luigi dominou essa gameplay, cara. O que que vocês preferem? O Luigi oficial? Ou o Luigi de Smile, que se chama Luigi? Comenta aí pra gente, porque eu quero saber. Aparentemente dá pra gente sair de boa por aqui agora como campeão que a gente é. E vamos voltar pro elevador, pessoal. Porque, afinal de contas, o botão está aqui. E a gente concluiu o nosso trabalho. Acho que o elevador era lá embaixo, inclusive, né? Eita. Caiu as cadeirinhas aí. Agora... Ih, rapaz. Pera aí. Deixa eu descer a escada rolante no lugar certo, né? Porque, afinal de contas... Quem já tentou descer a escada rolante pela subida? Não é uma coisa muito bacana de se fazer, né? Na verdade, é bem tenso. Mas, quem já tentou dar de esteira com ela invertida, sabe que... Que é o problema. Bom, vamos lá. Mais uma vez. O dia foi salvo graças a Luigi e a sua contraparte, o Gui. Vamos botar essa parada aqui. Partiu. Oh, yeah. Oh, yeah. Ha, ha. Ha, ha. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Uma musiquinha para os nossos ouvidos. Luigi, o elevador pode levar você diretamente para o 2F. Você também pode ir neste caminho e checar o que tem por lá. Beleza, então. Vamos para o caminho número 2. Este parece ser um andar incrível, como o andar número 3, que foi sensácio limpo. Abriu a porta. Vamos ver. Está lá o cutscene aqui no andar. Este andar parece que promove. Nossa senhora, está todo mundo me procurando aqui, cara. Espera aí. Vou pegar o catarse procurado, galera. Porque, afinal de contas, não é muito bom que a nossa cara fique aqui em exibição para todos os fantasmas saberem quem a gente é, né? Porque eu sou o caça-fantasma super stealth. Olha quem está aí, cara. Saudade do meu Polter Pup. O cachorrinho fantasma. Eu invejo você que pode passar pela parede acelidamente, Polter Pup. Vamos ver aqui. Tem uma parada que está dizendo. Pare. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esta placa. Eu vou jogar uma... E vou sugar ela aqui. Muito bem. Não tem mais. E do lado de cá tem uma porta. Rapaz, o restaurante. Polter Pup. Está cheirando um queijo bem fedido aí, né, cara? Quem mexeu no meu queijo foi o meu cachorro fantasma. Tá bom. Dá para explorar mais coisa, galera? Dá para ver. Olha o sinuco fantasma. Coisa leve. Normal. Podemos jogar a sinuquinha, pegar a barrinha de ouro. 3.876 GD. E eu posso arremessar aqui agora. Vamos ver o que a gente vai fazer. O que eu fiz? Ah, posso jogar sinuco. Posso pegar as bolas aqui também. Cadê o taco? Deixa eu ver. Dá para pegar o taco? Ganha! Ah, caramba. Abre a porta. Mais dinheiro e mais bolas. Beleza. Eu vou só arremessar aqui para ver o que acontece, galera. Vai lá. Todas as bolas para seus respectivos buracos. Isso vai até 2020 a gente consegue, galera. Boa! Já acertamos uma bola aí. Bom. O que mais dá para fazer? Engraçado. Interessante. Dá para pegar as bolas e colocá-las de volta ali. Tá certo. Deixa eu passar por este lado. Tem uma outra... Porta. Tem dardos. Bom. Tá. Isso aqui é a salinha de jogos. Depois a gente vai ter que ver o que ela faz, né? É importante que a gente siga o Polter Pup nesse momento. Vai lá ver. Olha lá. Ele está ali, ó. Ele está todo serelepe, inclusive. Tem muitos lugares que a gente não pode entrar. Vamos lá, Polter Pup. Que sala é essa, meu jovem? Parece um banquete, né? Um restaurantezinho. Olha lá. Tem pão. Caramba. Eu estou com fome. Está com... Caramba, cara. Estou sentindo o cheirinho através do monitor. Meu Deus. Que bisnaga. Incrível. Melhor bisnaga ainda. Oh. Não, 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 não. O que é isso? Ai, 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 ai. Meu Deus. Tocou. Peraí, plaza de carro. Tomem. Uma calopo, 500, só estava. O bom é que vai dar para o lado de um, olha lá. Você acerta todo mundo nessa sala. Por isso que eu gosto desse monte de fantasma aí, ó. Todo mundo se divertindo. Vem cá. Isso. Mais um que vai levar, vai levar varada aqui com os seus amigos. Ó, joga aí, ó. Joga aí. Bate neles. Isso. Inclusive, quebra a sala toda. Parte a sala. Para cá agora, galera. Peraí. Ai. Não era para agredir assim, cara. Toma aí, ó. Bisnaguinha. Muito bem. Do lado de cá agora, pessoal. Beleza. Esse aqui parece ser o chefe, hein. Pelo menos é o mais estiloso. Toma. Isso. Vai cá. Mais um pouquinho. Beleza. Ainda falta um aqui, ó. Despertinho pegando o pão para tampar em mim. Não vai tampar pão em ninguém, não, rapaz. Beleza. 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 Já era. Tá vendo? Era só chegar e enfrentar. Não precisa se esconder. Até porque eles chamaram mais 400 fantasmas. Deixa eu roubar esse queijo aqui e ver se dá life. Ah, não. Mas que queijão, hein, cara. Peraí. Dá para atacar com o queijo. Não dá? Mas que ataca com o queijo, cara. Que coisa tenebrosa. Tá bom. Sai, queijo. Vamos embora. Eita. Tá puxando uma fumaceira tensa, tenebrosa aqui, velho. Tem um fantasma aqui, eu acho. Cadê você? Cadê você? Vou usar meu raio ultravioleta para revelar coisas. O raio revelador. Ou talvez não, né? Vamos puxar esse negócio aqui. E vamos tampar. Em algum lugar. Oh. Ai, não dá para ir para lá, cara. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Você não pode fazer isso sozinho, Luigi. Você precisa de mais poder. Em situações como essa, você precisa trabalhar junto. Então vamos chamar o Luigi. Vamos sugar tudo aqui, então, galera. Toda essa fumaçada. Ah. O legal é que cada andar tem um tema, né, velho? Isso é maneiro demais. Espera aí. Toma. Toma, fantasminha. Pega aqui. Pega aqui e parou. Vai tomar mais um. Ah, a panelinha estava calhando. Pera aí, não. Não me bate na minha parte, não. Au. Que vacina. Como é que eu vou destruir esse cara aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Se bater no Luigi, o Luigi está fraco, cara. Volta, Luigi. Ai, meu Deus. Como é que eu bato esse cara, cara? Ah, lá. Ele jogou peixe, galera. Vai tomar. Boa. Boa. Agora vai. Perdeu a panela. Uhul. Caraca, 350 de like. Toma. Isso. Mais isso. Mais isso. Maravilha. Podia sugar a panela nele. Pra ele nunca mais pegar. Ah, pegou. Au. Esse aqui está difícil, hein, cara. Vou pegar essa melancia aqui. Me dá o coração. Me dá o coração no meu comentário. Pera aí. Vou jogar essa melancia em você. Toma. Toma. Ai, tem que ser o peixe, será? Ah, suga, 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 suga. Vai dar uma peixada. Ai. Estou morrendo, bicho. Socorro. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Beleza. Vamos mirar nele ali. Mirou. Ai, mais um peixe. Barulho, roda, parou, parou. Ai, ele se defende, cara. Dessa melancia aqui. Boa. Acertei, finalmente. Está tortão agora. Se vira. Perdi o coração, cara. Que vacilo. Estava, pelo menos, dando pancada no fantasma. Pera aí, deixa ele pegar que eu já vou descer essa abóbora na cara. Para ele ficar esperando. Pega aí, pega aí. Toma. Uhul. Caiu? Caiu sua panelinha? Ah. Tem que ir. Vem. Morre. Yes. Uhul. Mais uma vez. O dia foi salvo. Graças a Deus. Yes. Ainda rolou mais um coração. Um monte de peixe que o fantasma deixou ali. Uhul. Capturamos mais um fantasma, galera. E mais um andar. Foi concluído com o sucesso do nosso trabalho. Me dá esse botãozinho aqui. Ah, Ratatouille. Não, cara. Ah, meu Deus. Por que vocês comem as paradas? Não, bicho. Não, não, não. 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 Não é possível. A alegria dura pouco, bicho. Que coisa tensa. Tá bom. Vamos atrás do Ratatouille, galera. Mas a gente vai fazer isso na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para os seus amigos e continuar assistindo. São dois vídeos por dia. A gente se vê. Valeu e tchau. Puxu. Puxu.